Bem-vindos, nerdinhos setudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro. E hoje eu vou trazer um vídeo curtinho pra vocês, mas é sobre algo que eu já mencionei anteriormente, que é um nerf na MP7. É um nerf silencioso. A Infinity Ward vem fazendo mudanças no jogo sem avisar a comunidade, sem lançar patch notes. Em uma dessas atualizações, eles colocaram um CAP. O CAP em inglês significa um limite, um limitador, um corte no limite de alcance da MP7. É claro, a MP7 estava bem forte e quando a gente colocava um cano estendido na MP7, além de ter uma cadência de tiro muito alta, uma capacidade de munição muito alta, um recuo controlável, uma quantidade consistente de dano controlável, enfim, uma arma boa, uma arma com handling muito bom, com a velocidade de movimento muito boa, ela também poderia ter o benefício de estender o seu alcance até 15, 16, 17 metros. O que a Infinity Ward quis fazer foi não deixar a MP7 muito forte. Já tem um tempo que isso aqui está em vigor, poucas pessoas perceberam e uma delas foi o Drifter. Então esse vídeo é do Drifter, o editor vai colocar aí na descrição caso vocês queiram ver. Basicamente ele descreve pra vocês a classe perfeita dele pra um jogo profissional e aí ele coloca os testes dele. O mais importante de notar aqui, primeiro, óbvio, é que a Infinity Ward faz mudanças e continua upando coisa no jogo, que deveria ser avisado, né? Pô, uma das armas mais populares do jogo sendo nerfada assim, sei lá, causa uma certa estranheza. Eu tive a sensação de que a MP7 tinha sido mudada, eu não sei quanto a vocês. Eu usava cano estendido e aí eu tirei o cano estendido por algum motivo. O Ninext sempre usou com vantagem em mãos leves a MP7. Talvez ele tenha sentido isso, né, em relação ao cano estendido e aí ele percebeu que não valia a pena. É um dos caras que usa a MP7 mais braba aí do Brasil. Deixa nos comentários se você foi um cara que percebeu que a MP7 foi mexida por baixo dos panos. E basicamente a gente tem esses valores aqui. O alcance base para o dano máximo da MP7 é 7.5 metros. Com o cano FSS Strike você vai pra 10 metros. Com o cano FSS Recon você vai pra 12 metros. Com o supressor monolítico você vai pra 10 metros. E o cap é 12. O que significa que não vale a pena você colocar o cano FSS Recon e o supressor monolítico. Se você coloca o FSS Strike e o supressor monolítico o que você teria é de repente 15 metros de alcance. Mas esse aumento vai ser barrado pra 12. Então definitivamente não vale a pena você tentar ultrapassar os 12 metros de cap. O Drifter fez os testes e você só consegue o dano máximo da MP7 até 12 metros. Não importa qual configuração você use. Como nós jogadores de MP7 obrigatoriamente utilizamos um supressor na arma. O supressor monolítico geralmente já resolve essa dúvida. Você coloca aí, fica com 10 metros de alcance. Você tá um pouquinho abaixo do cap. Mas como a gente mostrou aqui meio que não compensa você estacar esses barrels né. Esses attachments de cano. Porque eles não acumulam. Beleza? Vídeozinho curto só pra informar a vocês. Eu tinha citado isso em alguns vídeos. Eu estava esperando o patch de armas que prometeram sair em breve. Mas esse patch a gente não sabe quando vai vir. Se isso seria mudado ou não. Então eu resolvi dar esse foquinho aqui. Esse insight pra vocês. E quando vier a atualização das armas a gente fala mais sobre a MP7. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. Até a próxima. Um beijo do Ogro 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 do Og